Nossa, o bicho tá todo cheio de pelo aqui, mano Foca, meninas Focou? Olha que bichinho feio Meu diabo! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E lembrando, se você não for inscrito no canal, já se inscreve Vai aí no botãozinho vermelho, bro E se inscreve pra gente bater 4 milhões de inscritos, bro 4 milhões de porentas, bro E se você é novo aqui no canal e não tá entendendo nada do que tá acontecendo Eu vou explicar pra vocês agora Eu tô um pouco triste, tô um pouco triste Mas eu acho que não vai dar nada E vocês vão acompanhar isso aqui comigo Bro! Há um tempo atrás, a minha irmãzinha sofreu ameaças, entendeu? De uma menina A menina mandou várias mensagens pra ela no Instagram Mandou não sei o que A gente fez tipo um quadrinho aqui no canal disso E deu que uma amiga Fui a amiga que foi prima da menina Agora eu nem lembro De tão boa que eu sou Sei que foi no pet shop da minha mãe Contou quem era a menina A gente descobriu quem era a menina A menina morava aqui no meu bairro mesmo A gente foi, conversou com a menina A menina pediu desculpa pra Mari Ficou tudo tranquilo Tudo numa bro A bro Tudo up for haters Primeira, a minha irmãzinha sofreu ameaças No WhatsApp E a gente fez o primeiro vídeo Gente, a gente salvou o número da pessoa Como anônimo Porque vai que algum youtuber amigo meu Alguém querendo trollar a gente Pra gente não vazar o número da pessoa, né? Mano, depois de 4 minutos Ela falou Hoje à noite eu tô aí Ela falou assim Sai aí na rua Tô aqui na esquina Então vamos lá Mano, a minha rua é muito deserta Tem essa esquina E tem essa esquina Ela não tá ali Porque não tem ninguém E tem essa esquina aqui também Mano, a rua é muito deserta Pra gente ir lá Só que nesse primeiro vídeo Apareceu uma menina de vermelho atrás E todo mundo tava comentando Todo mundo tava desconfiando Que essa pessoa que apareceu Atrás no vídeo Era a pessoa que tava ameaçando Minha irmãzinha Gente, é basicamente eu correndo Na hora que eu volto Não, eu vou lá, né? Ver se tinha alguém na rua E não tinha ninguém até então Aí na hora que eu volto correndo Lá atrás aparece uma pessoa de vermelho E aí tem muita gente falando João, apareceu uma pessoa de vermelho lá atrás E realmente apareceu E eu não tinha percebido isso na hora No final de tudo A gente descobriu quem era Deu tudo certo E a menina pediu desculpa pra minha irmã Então é isso Não temos mais nada Ah, até que enchei E aí, Mariene? Você já tinha visto ela? Ou já tinha visto essa menina na rua já? Você nunca tinha visto ela? Acho que eu já vi ela passando Mas tipo, não Eu já tinha visto ela já Gente, a menina Eu não sabia quem que era de nome Nem nada do tipo Só que ela já pediu pra tirar foto comigo Aqui na porta de casa Sabe, tipo Ela me viu saindo Ah, Joãozinho, vamos tirar foto comigo Há muito tempo atrás E, mano, eu não sei Por que ela tava ameaçando a Maria Eu não sei se real Ela não gosta da Maria Ela só tava querendo chamar atenção Não dá pra saber Ela pediu desculpa pra Maria A Maria, sabe E ficou as duas, né mãe? Assim, ó Gente, é porque eu não ia filmar Porque podia dar muito problema Mas juro Ficou ela e a Maria assim, ó Aí a Maria, tá bom Aí ela, desculpa Maria Aí a Maria, tá Aí ela, tá Aí ela entrou Aí, acabou Foi isso Mano, eu queria muito dar risada Mas ia ser falta de respeito Eu achei que isso tinha acabado Eu achei que isso já era, sabe? Era uma menininha Que tava querendo chamar atenção Tava querendo alguma coisa Sei lá Eu só sei que A mãe dessa menina E essa menina Essa menina não Porque ela é de menor, né? Mas a mãe dela A família dela Vai entrar com um processo contra mim Eu não sei se eles podem Gerar um processo em cima disso Porque parece que algumas pessoas Da escola dela Descobriram que era ela Que tava ameaçando a Maria E as meninas tão falando mal dela E não sei o que Mas vamos se pôr no lugar, né, meu? Por que que a menina Começou a ameaçar a minha irmãzinha Sendo que minha irmãzinha Não tinha feito nada, bro? Né, Maria? Esqueci que a Maria não tá em casa Vou até botar minha touca agora Que eu fiquei emberto, bro Então quem quis procurar essa coisa Foi a própria menina Que tava ameaçando minha irmãzinha Se alguém ia descobrir que era ela Se alguém não ia descobrir que era ela Eu não sei Eu sei que em nenhum momento Eu falei o nome da menina Em nenhum momento Eu falei aonde a menina morava Eu só relatei que ela morava Aqui perto da minha casa Eu não falei o nome da menina Eu não falei nada Completamente nada Descobriram por conta de boatos Em escola e tal O pessoal descobriu Ainda não chegou nada pra mim Só que como todo mundo é do bairro Todo mundo se conhece A minha mãe ficou sabendo disso E eu também fiquei sabendo disso Um amigo meu ouviu Tal, tal, tal Falou que a mãe dela queria me processar Porque eu fiz visualização Em cima da filha dela E não sei o que Sendo que a filha dela Nem apareceu no vídeo Quase que eu fiquei mudando Agora eu tô tão gritando Minha garganta até doeu aqui E aí só por via das dúvidas Eu vou atrás de um advogado hoje Eu vou ver tudo direitinho Vou ver se ela pode me processar Eu tenho quase certeza Que ela não pode fazer nada Porque não tem Eu acho que é mais fácil Eu processar ela Porque a filha dela Que tava ameaçando minha irmã Mas tá bom Então vamos lá comigo agora Acompanhar esse dia louco Esse dia maluco Bro Ô Neuza Neuza, Neuza Olha que coisa mais linda Né Tô falando da Vitória Eu não tô falando de você Você é idiota Ô mãe, o que você acha Da f*** de querer processar a gente? Eu acho nada É impossível isso É impossível isso? É claro É claro Mas como ela que ameaçou É do que? Eu vou lá com o Douglas, tá? Só falar com o advogado Só pra ver se ela pode Se ela não pode Eu acho que ela não pode Eu acho não, mano Eu tenho quase certeza Que ela não pode O que você acha? Que não Que teria que processar a gente? Isso que eu falei, bro Isso que eu falei Porque a gente não falou nome de ninguém A gente não mostrou endereço de ninguém Não Nem o nome da minha amiga eu falei A gente só falou o que? Que mora no bairro Que é perto e tal E deve for haters Faz o deve for haters A gente vai lá no advogado agora A gente não É só eu Porque a Neuza é preguiçosa A Neuza gosta de ficar dormindo E assistir no novela Deixa eu ver, mãe Aqui Fedidinho Fedidinho? Fedidinho é a vitória Quando eu não tomo banho Nossa senhora, mano Parece que eu cheirei cocô de pão agora Eu vou lá só por desencargo de consciência Sabe? Você que falou também? Não, mãe Fica aí Vai tomar um banho Sabe? Eu também vou Vai, dê Sai Não Ai, mãe Me embolei com a cortina Corre, negada Oi, Douglas Fala, Joãozinho Fala, galera Fica seis meses sem se ver Tava nos Estados Unidos Seis meses nos Estados Unidos Oi, Júlia Olá Só quatro Quatro Mas também seis meses sem vela É verdade O Douglas Conhece o advogado Que é primo dele E a gente tá indo lá Só pra desencargo Só por desencargo A gente vai lá trocar uma ideia com ele Pra ver tudo certinho, né? Eu já passei a história toda pra eles O que você acha? Você, pelo seu pessoal Que nada Não, eu acho que ela não pode entrar com processo, né, mano? Porque, tipo, eu já passei por umas situações assim E eu acho que ela não pode entrar com processo Porque ela poderia entrar com direito de imagem Mas se você não usou imagem Não usou nome Você não usou nome Se você não usou imagem, não usou nada Ela pode passar vergonha e você pode ganhar dinheiro ainda Rica! Eu não quero ganhar dinheiro Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer nada Gente, eu só não quero ter dor de cabeça Precisar ir ali Precisar ir É isso que eu não quero, entendeu? E por via das dúvidas, a gente já vai tirar todas as dúvidas Se o advogado falar João, tá tranquilo Isso, qualquer coisa ele já vai te pedir uns papéis Algumas coisas, né Se ele falar, daí você manda os seus documentos Ele já vai ficar lá ligeiro Mas eu acho que ele vai precisar Eu também acho que não A gente vai só pra trocar uma ideia rápida aqui Bom, apareceu no canal Faz um Death for Haters, bro Death for Haters Faz um Death for Haters, Julia Death for Haters, Death for Haters, tu é sorte, bro Então agora a gente vai lá Que susto Isso que nem foi no meu vídeo Ficava fácil dois anos sem ver Ficava fácil dois anos sem ver Mano, a gente teve que parar o carro lá atrás E andando A gente tá andando faz um minuto Já tô cansada já de andar Nossa, o meu suvato já tá suando Tá calor e eu tô de blusa Eu não sei porquê, bro Que você é voo? Então é isso, rapaziada Agora A gente mora logo ali na frente Bora lá A gente vai dar uma colada lá no escritório De advocacia, bro E é nóis Death for Haters Tô com medo de ser roubado Você é louca, né? Sabe o que é engraçado? Fica gravando tipo um vlog Fica falando blá 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 Aí imagina o cara que sai correndo assim, ó E é rapaziada Mais um vídeo no canal O cara roubando a câmera E arrendeu o c*** a vídeo Imagina A Thumb e o cara assim, ó Mano, a Thumb ia ficar muito boa O cara roubando a minha câmera e saindo correndo Mas Posso falar um negócio? Agora vamos parar de gravar Porque vai que isso aí vira realidade, né? Vai que esse título se concretiza Concretiza Não sei nem falar Concretiza Obrigado Mano, eu não gravei lá por motivos de... Eu não quis gravar Não tem como gravar, né, velho? É, tipo, eu não ia sacar a câmera lá conversando com o cara É mó chato, mó chato É meu primo, mas é meio chato a situação Imagina, eu tô lá suave, eu falo Pega a câmera e falo Tá bom, fala aí pra você Eu não conheço o cara O Douglas conhece Mas aí eu fiquei meio... Ele deu um papelzinho com os negócios pra gente aqui Mas nada demais, bro Agora vamos embora Eu tô morrendo de fome já A gente nem ficou tanto tempo aí no advogado Mas pra mim passou... Milhões de horas que eu tô com fome, bro Você não consegue fazer uma massagem no meu pé não Enquanto você dirige? Não Não tem como não Se você quiser dirigir eu vou fazendo Ó, mó chulézão Olha o cheiro de caatinga pura Tá amarrado Não, né, tô sentindo um cheiro podre... Não é meu chulé, eu tenho certeza Aham... Meu pé tá um pouco fedido mesmo Vou ter que conversar pra vocês Deixa eu ver Eita Marienison A câmera não quer nem focar na Maria, ó Ó, porque a câmera sabe o que? Ela não foca em pessoas falsas, Maria Tô não foca em você Eu não estou suportando mais Maria Oi O que que você tá achando da história da... Te processar Querer processar você Processar você não, né Querer me processar, bro Porque você não tem nem idade pra ganhar um processo O que que você acha, sogra? Muito obrigado Essa foi aqui a Perguntas com a Maria Eu acho que não tem nada a ver Porque a gente não falou o nome dela Não falou nada, né A gente nem mostrou ela Nem nada A gente nem mostrou aonde que ela morava A gente só falou o que? Ela mora perto da nossa casa Só isso, bro Mas se o processo chegar pra mim Eu vou mandar o processo pra você, bro Foda-se, bro Tempo, 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 tempo Então é isso Eu já fui lá no advogado Conversei Eu acho que não pode dar nada O advogado acha também que não pode dar nada Mesmo ele não tendo avaliando os vídeos Só eu ter falado pra ele Ele falou que acha que não vai dar nada E se der alguma coisa Ela vai tudo pras costas da senhora Mariene Só que que eu não vou assumir nada Eu não assumo esse B.O E outra coisa Minha mãe tentou ir na casa dela Lá pra conversar com a mulher Pra ver o que que era Sabe? Só pra ter uma conversa E minha mãe não conseguiu falar com ninguém Ninguém atendeu A gente não sabe se eles não atenderam de propósito Ou se realmente não tinha ninguém em casa Só que provavelmente amanhã A gente vai tentar ir conversar com ela de novo Só que... Também não sei, mano É que eu não quero ficar tendo dor de cabeça Entendeu, gente? Mesmo não tendo acontecido nada Mesmo a gente não tá sofrendo com nada Eu não quero ter dor de cabeça Tendo que pagar advogado que é caro Tendo que ir em tribunal Tendo que fazer isso, fazer aquilo Entendeu? Uma coisa que eu não quero, bro Mano, eu ia mostrar os papéis Que o advogado me deu pra minha mãe Vocês acreditam que eu não faço a menor ideia De onde eu coloquei o papel? Que eu cheguei no meu quarto e deitei Mãe, eu juro que eu perdi o papel Você tá falando sério? O quê? Eu sei Mano, eu sou muito burro, bro Cala a boca, Maria Eu só perdi Não, mentira Perder, perder Eu não perdi Eu só não sei onde tá mesmo Assim, sabe? Não é uma coisa que eu perdi Eu só não faço a menor ideia De onde esteja Para de comer minha bolacha Sua esfomeada Morta de fome Morta de fome Mano, é sério Eu não faço a menor ideia De onde esteja Nossa, eu sei onde tá Esqueci no carro do Douglas Putz Mano, vocês viram isso? Eu cheguei no carro Eu mostrei o papel pra vocês E entrei no carro O Douglas me trouxe pra casa E óbvio que tá no carro dele Porque tipo, não tem como tá aqui Meu quarto é pequeno O que você tá fazendo aí, mãe? Microfone? Mano, é uma mais doida que a outra Eu sou doido Minha mãe é doida A Maria tá aqui, ó Mais doida que todo mundo junto Meu Deus Então é isso, rapaziada Mais novidades Eu trago pra vocês aqui Caso de processo De não sei o que Amanhã eu e minha mãe A gente vai tentar ir na casa dela Pra conversar Pra ver se a gente consegue Apaziguar as coisas Ou perguntar o porquê Que ela ficou chateada Sendo que a gente não mostrou Sendo que a gente não fez nada demais E sendo que tava tudo resolvido Porque a gente foi lá Ela pediu desculpa pra Maria Tava tudo certo, bro Tudo bem pra haters Mas é nóis Deixa o like Se inscreve no canal, bro Debe Maria Debe É nóis Olha toda hora Tô embaçando a câmera aqui, né? Tchau